Tudo o trabalho aqui, ele falou para mim, fazer isso, fazer dois brasileiros aqui, ajudando, não fazem nada. Por quê? Só eu, Zinha, fazer dois brasileiros aqui, não trabalham nada, ganham mesmo salário. Você não pode te comparar com os brasileiros. Os brasileiros são diferentes de você. Diferentes? Que diferença? Brasileiro, ajudando, eu, ajudando, eu, pedreiro, eu, pedreiro. Como é a diferença? Somos grupo de teatro malinês em São Paulo, no Brasil, Benghadi, e vamos apresentar uma cena sobre a construção civil, o que a gente está vivendo nisso. Eu estou aqui às quatro horas da manhã, mas eu estou aqui às quatro horas da noite. Eu estou trabalhando como ele, de sete horas às cinco horas da tarde. Depois de cinco horas da tarde, todo mundo foi embora. Nós vamos ficar mais, tem mais dois africanos, pode ficar lá, trabalha como patroa, só dez horas, onze horas da noite. Tem dia uma, uma hora de manhã mesmo. Hora extra nova, não paga tudo. Roupa, desconto, camisa, desconto, bota, desconto, tudo desconto. Vamos em banheiro, desconto. Como nós ganhamos dinheiro para mandar para a família? É difícil, muito difícil. Reclamou, quando vê-se? Muitas vezes reclamou. Mas nós não entendemos mais português. E aí, africano, chegou agora? Vou pegar picarete daqui, mais uma enxada. Vou fazer esse perna daqui. É o pedreiro, ele não adiu antes. Aquele africano, eu não entendi o problema dele. Ele fala você uma coisa aí, não? Não, ele está falando que você está fazendo uma discriminação dele. Então, até a genofobia, ele está falando muitas coisas, não? Então, esse problema tem que molhar, porque sujar o nome da empresa também é muito ruim. Aí, chefe, não comecei o negócio e vai sujar o nome da empresa, não. Esse africano nunca trabalha, ele é cara preguiçoso. Trabalho na construção quase dois anos. Eu saio pedreiro, mas quando eu entrar, eu não falo português bem. Isso, mas... Você sabe o nome dele, tesouros... Isso, tesouros, blocos, tata, então eu falei com... Conversa com o ajudante primeiro. Você sabe o seu serviço, tem que trocar sua carteira e pedreiro. Mas eu também, três anos, ainda minha carteira está ajudante general. Quando eu falei, não, patroa, eu falei, todo mundo assim, não dá. Se você não quer trabalhar, você pode ir embora agora mesmo. Bom dia, voltou de novo, parceiro. E aí, fala aí pra mim. Falar nada, eu preciso da saúde da empresa. E aí, africano, se você sair daqui, você vai trabalhar onde? Eu venho para o Brasil para arrumar as revistas, não só a empresa. Precisa, entra aí para mim, por favor, acabou o trabalho. Ele não sabe, você colocou aqui, ele não sabe ler. Aqui é salário, fundo de garantia, aqui é o Brasil, não é a África. Se você não quer, eu vou voltar, já era. Carregador, fala maloca, africano, todo mundo vai soar para isso. Fala muitas coisas para nós. Você tem fome, você tem que servir, para que você não fique à África, porque você veio ao Brasil. Fala, não, nós viemos ao Brasil, porque nós queremos ao Brasil. Fala, não, África ruim, não tem nada. Fala, África tem muito, mas você não conhece. Eu vou dar meu currículo lá, outro vem, ele deixa e me currículo na banheira. Fazer assim, colocar meu currículo na banheira. Vou mostrar outro currículo na patron. Não, só isso. Mostra racismo. É, muito racismo. Não quero trabalhar africano, haitiano, não. Não quero africano, já falei isso. Tem muita coisa dentro da Contribuição, às vezes eu não posso falar tudo isso. Tem muito, muito coisa. Controlar nosso taquio. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Legenda Adriana Zanotto